Olá, olá, meu amigo, minha amiga, inscritos aqui do canal Minha Saúde e Curas Naturais e você que vai se inscrever também, tudo bem? Espero que sim, se não já sabe, vamos tentar melhorar sempre. Gente, tô aqui pra fazer um convite especial. Hoje à noite tem doutor Lair Ribeiro ao vivo, ó o homem aí, aqui pelo canal Minha Saúde e Curas Naturais também, tá? Transmissão ao vivo com o doutor Lair Ribeiro, às 20 horas, ou seja, às 8 da noite e o tema é muito importante e eu tenho certeza que é de seu interesse. Cálcio é um perigo para os ossos e fatal para o coração. Gente, vou repetir, cálcio é um perigo para os ossos e fatal para o coração. O que será que o doutor Lair Ribeiro tem a dizer? Todos sabemos que o doutor Lair Ribeiro é um homem estudioso, um pesquisador, tá? Você pode estar se perguntando, mas eu já vi o doutor Lair Ribeiro falar sobre cálcio, mas o que será então, gente? Eu também tô curioso para saber e a gente só vai saber se hoje à noite, às 8 da noite, a gente acompanhar a transmissão ao vivo. Então não perca, vou pedir um favor para você, tá bom, minha amiga? Tá bom, amigão? Compartilha esse vídeo nos grupos que você participa, nas suas redes sociais, avisa o pessoal, avisa a turma, tá? E você que tá vendo esse vídeo porque alguém compartilhou com você, inscreva-se aqui no canal, acione o sininho de notificações para você ser notificado quando a transmissão ao vivo começar, às 20 horas, às 8 da noite, tá? Doutor Lair Ribeiro é pontual, às 20 horas, às 8 da noite, transmissão ao vivo aqui no canal Minha Saúde e Curas Naturais, tá bom, gente? Vai deixando o seu like, comenta aí, fala da sua expectativa e compartilha esse vídeo com todos. Olha o tema, gente. Cálcio é um perigo para os ossos e fatal para o coração. Com certeza, você que faz suplementação de cálcio, tenho certeza que é do seu interesse. Compartilhe com o pessoal, gente. Tá bom, então? Combinado? Espero você, doutor Lair Ribeiro também, com certeza, vai ficar muito feliz de ter a sua audiência aqui pelo canal Minha Saúde e Curas Naturais, hoje, às 8 da noite. Até lá, gente, e ó, muita saúde para você!